Agora, Buguiardo, cá entre nós aqui, você falou assim, ao mesmo tempo que você é um cara milionário, você se diz um cara humilde, desapegado, espiritualizado, mas não pega um pouco mal, não? Ficar ostentando de Ferrari e helicóptero? Excelente pergunta, Luiz. Está vendo o que é isso aqui? Rolex. Isso é um Rolex. Olha o que eu faço com ele. Não, não é. Não é. Vou te dizer uma coisinha aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim com a minha Ferrari. João, 14 e 6. Isso está escrito na Bíblia, tá? Não fui eu que falou, não. Não sou eu que falou isso, não. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer com isso? Através da minha riqueza, dos meus bens materiais, eu te conecto com ele. Anota esse outro código sim que eu vou passar para vocês. Isso aí eu cobro bastante caro, mas eu estou passando aqui em consideração a vocês. Então, a galera tem que mandar pixa aí. Merecimento é como cimento. O que é o cimento? Cimento é um pó, mas você bota água nele para ver se ele não fica duro. Nunca tinha pensado no cimento assim, hein, meu? Você acabou de assistir um corte de pó de trash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja habitual.